Espera no portão pra você ver Que eu tô voltando pra casa Me ver Que eu tô voltando pra casa Eu tô voltando pra casa Eu tô voltando pra casa Outra vez Viva! Estamos de volta! Boa galera, que emoção Vamos colocar essas vinhetas aqui Que tanto tempo a gente não ouvia Vamos lá! Bora! Eita, nós! Tem a nossa contagem Que delícia, hein? Ah, tá bom o jornal Arquivo, hein? Arquivo 1039 Arquivo 1039 Oficialmente, estéreo vale de volta Essa rádio que marcou tanta história Fez tanto sucesso Voltando nesse gás total Aqui no 103,9 A primeira FM Vamos fazer uma abertura oficial Exatamente, a gente tem uma homenagem Tem muita coisa pra acontecer Tem muita gente pra falar A gente vai fazer essa aberturinha aqui Vamos lá, vamos ouvir aqui Que bacana Vou colocar aqui Essa abertura Muita gente Muito emocionado, Lino? Muito emocionado Que prazer, cara Como diz o Roberto São tantas emoções Ah, meu pai amado É, o coração vai a mil E é isso que faz a gente viver O rádio Essa paixão louca Que a gente sente por ele E a primeira FM, né? Trocamos olhos do motor A bateria Demos partida Estamos no ar! Atenção para o top De cinco sucessos Da Estéreo Vale Boa tarde De volta Azeite Oitocentos e dois Estéreo Vale A primeira FM Cento e três Vírgula nove No seu rádio São José dos Campos Azeite Oitocentos e dois Estéreo Vale A primeira FM Cento e três Vírgula nove No seu rádio São José dos Campos Aqui fala Davi Rock E até as duas da manhã E atenção Bomba Bomba A turma Da Estéreo Vale Anuncia o aniversário Do Do nosso amado Chefe Estéreo Vale Cento e três Vírgula nove A primeira FM I cannot believe It's true Mil novecentos e oitenta e cinco Só fazer uma pequena homenagem Aqui pra um amigo nosso Que foi lá pro segundo andar Esse mês Hoje é aniversário dele Seria o aniversário dele Flávio Ascaro Um abraço pra você Sei que ele está aqui junto com a gente Como outros que já foram também Foi um dos nossos cinco sucessos aí Então é isso Muito bem Bom pessoal Chama o nosso diretor geral Claudio Jordani Que sem ele Nada disso seria possível O cara que acreditou no projeto Comprou o projeto Falou Vambora Vamos colocar essa rádio de volta no ar A gente só tem a agradecer Esse apoio que o Claudio deu Desde o primeiro momento Que a gente começou a conversar aqui Sobre essa volta da rádio Apoiou Bancou a rádio E tamo de volta chefe Graças a Deus Isso aí E não poderia ser outro mês Que não mês de julho Que ela foi fundada lá em mil novecentos e setenta e sete em julho Que coincide também com o aniversário de São José dos Campos Exatamente Isso aconteceu porque vocês compraram a ideia Foi um pedido grande da população, da audiência A rádio vem do mesmo estilo que ela era Claro, preparada também pra avançar aí nesse novo mercado E tenho certeza que vai ser um grande sucesso Porque vocês compraram a ideia A energia está muito grande E a gente vai em frente aí Muito obrigado pessoal Seja bem-vindo Obrigado Vamos lá começar o programa aqui Vamos lá Todo dia vai ter esse horário em nova roupagem Olha que legal Começa agora na Estério Vale Eu que sei ponto com Um programa que fala de tudo com você Participações de convidados Falando de vários temas Eu que sei ponto com Agora na Estério Vale Boa oficialmente no aro Eu que sei ponto com o Chiloca Está no ar o seu programa oficial do meio-dia No oferecimento da Original Veículos Olha Original chegando com tudo Onze anos acompanhando E olha, é o carro que eu gosto, hein Volkswagen Por favor, hein Você conhece e você confia É muito parecido com a Estério Vale, né E sabe onde você faz compras? É No Tenda No Tenda Mas é lá mesmo que eu faço Tem uma carteirinha e tudo Os nossos dois patrocinadores Queriam dar as boas-vindas, né Boas-vindas O Tenda Atacado Original Veículos Que é a nossa parceira Foi nossa parceira Durante todo o Eu Que Sei ponto com E veio com muita alegria Somar no nosso time A gente fica muito feliz Original Se dá um beijo para você, meu querido Obrigado, obrigado Muito obrigada, né Eu quero mandar um beijo especial Para o Tenda, né Você dá um pessoal do Tenda também Que é um carinho tão grande com a gente Muito obrigada Você vai participar todos os dias com a gente Pelo 99621039 E Justo, como é que é mesmo o telefone? 99621039 99621039 É isso aí Ok, olha Eu tenho uma sorte com esse número, cara É? É, toda vez que eu olho no relógio Ou então estou passando assim perto das placas Tá 1039 Tem 1039 É verdade É verdade E eu sabia que tinha um porquê E o porquê está acontecendo agora Bom, vamos lá apresentar a nossa equipe aqui Vamos lá Tá todo mundo aqui O Lino Lino Pedrosa Carlos França O cara que vai comandar o arquivo 039 E aí, rapaziada Boa estar de volta, hein Beleza vocês por aqui França França fazendo o arquivo 039 Chiloca e eu Vamos lá Bom, seguinte Vamos agradecer Tem tanta gente para a gente agradecer, né Vamos agradecer também O nosso departamento comercial Já que a gente está falando Da Original Veículos Nosso grande Gabriel Barbosa E toda a sua equipe Que compraram também A ideia da Estério Vale Galera falou Vamos embora Vamos trazer a rádio de volta Vai ser sucesso Atenção você Empresário Coloca o seu dinheiro no lugar certo Estamos aqui a sua espera Voltou Já pode procurar o Gabriel Vamos passar o telefone do Gabriel no ar Coloca ali nós Coloca ali nós Coloca ali nós Esse dinheiro Coloca aí É um investimento, né Faça o seu investimento Chilo, conta como vai ser esse O que ser ponto com O que ser ponto com Continua aquela coisa De falar sobre tudo Tudo mesmo A gente vai ter convidados A gente vai ter a participação Lembrando que você Que está aí do outro lado Já pode ligar Para falar com a gente ao vivo Pelo 3925 7007 A gente vai sim Falar com você hoje Pelo 3925 7007 Se preferir pelo WhatsApp O Gilson já passou o número Também pode Se quiser mandar áudio Se quiser mandar sua mensagem escrita 3925 7007 É o telefone para você falar com a gente Ao vivo Deixa eu chamar 9962 1039 É 99622 1029 Ah, tem mais um 2 aqui Ah, não sei Deixa eu chamar a galera Para assistir a gente No ao vivo A gente está com um Facebook novo A gente montou um Facebook novinho Você vai começar junto com a gente Nesse Facebook Que é o Estério Vale FM Ah, mas tem um monte de Facebook Sim, você vai olhar Um que tem uma arte bonita Vermelhona Escrito em Estério Vale Você vai matar de cara Lá nós estamos ao vivo Nesse momento Com duas câmeras Agradecer ao Tavinho Que fez uma super produção pra gente Então você consegue ver Todo mundo aqui no estúdio Estério Vale FM Já segue a gente Boa, boa Isso aí Tavinho, cadê eu aí Eu estou vendo aqui Não estou aparecendo Tem muita gente curiosa Para me conhecer É o corte É o corte É o corte É o corte Simbora Bom, vamos tocar uma musiquinha Para a gente começar o programa Claro que sim Bom, isso aí E momentos Gente, o meu chefe Ele é maravilhoso Eu vou falar com o seu Eu não quero nem receber salário Esse mês Ele vai tocar Olha o que ele vai tocar Rapaz Não quero salário A minerada É isso aí Ela é fã de carteirinha Nem quero salário Bom, a gente está vivendo um momento complicado Mas alto astral aqui É que não vai faltar Astral total Nessa volta da Estério Vale E o que a Estério Vale deseja Para todo mundo que está ouvindo Para todos os ouvintes Para todo mundo inteiro Falando em global São dias melhores Então a gente começa com Jota Quest Valeu galera Estério Vale oficialmente no ar A pura energia no ar Jota Quest A gente e a rádio Desejando para você Dias melhores Dias de paz Aquele abraço Jota Quest Jota Quest Jota Quest